Música Quando você entrou nas nossas vidas, cabia na palma da minha mão. Dei pra você uma coleira com sininho para que não pisássemos nas suas patinhas. E passou a ser divertido saber quando você subia e descia as escadas. Você nunca foi uma cachorra arteira, mas amava brincar com seus bichinhos. Com seu jeito meigo, companheiro e alegre, conquistou os nossos corações. A comida sempre foi seu ponto fraco e até precisou de um regime para recuperar o peso. Latia no meio das refeições. Teve problemas na coluna por causa do peso, alergias na pele. Mais de 20 ferrugas foram tiradas do seu corpinho. Descobrimos que você tinha papilomatose, tentamos tratar. O tratamento até que foi bem. Um dia você também torceu a patinha correndo e desesperada para ir no portão latir. E para recuperar a força da sua patinha, fizemos até a acupuntura. Mas nada disso te deixava para baixo. Os anos passaram, a velhice infelizmente chegou e aos quase 14 anos, te vimos pela primeira vez fraquinha e magrinha. Não imaginávamos que isso era apenas um sinal de algo muito maior e forte que estava acontecendo dentro de você. Doeu muito te ver daquele jeito. Doeu muito ver o resultado de todos os seus exames alterados e descobrir que um câncer estava te consumindo. Hoje você tirou a sua última soneca e o céu ganhou mais uma estrela. Você foi e sempre será uma cachorra incrível. Aliás, você foi o melhor presente de aniversário de toda a minha vida. E eu nunca vou esquecer do seu último olhar. Obrigada por no dia em que fomos escolher um filhote, você saiu pisando na cabeça de todos os seus irmãozinhos para dizer que tínhamos que levar você. Então, Aika, obrigada por ter escolhido a nossa família. Obrigada por todos os momentos felizes, por toda a companhia nas horas boas e nas ruins. Obrigada por tudo. Seremos sempre os seus humanos de estimação e você sempre estará viva em nossos corações. Te amaremos para sempre. Aproveite para se divertir aí no céu dos cachorros, porque um dia nos encontraremos de novo. Aproveite para se divertir aí no céu.